Por que você tem usado adoçantes? Achando que o açúcar faz mal, você está optando pelos adoçantes para perder peso, para emagrecer? Ou porque você está querendo controlar a sua glicemia, seu pré-diabetes ou diabetes? Você conhece alguém que ama usar um adoçante? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que a ciência tem mostrado e sobre o uso de adoçantes e analisar se vale a pena ou não usar eles para sua saúde. Por que as pessoas estão procurando os adoçantes no lugar do açúcar? Por várias razões e geralmente essas razões estão relacionadas com a preocupação que vocês têm, não é? Com a saúde, como controlar o peso e talvez alguma necessidade dietética específica. Mas será que você está tomando a decisão correta ou escolhendo o adoçante certo? Será que eles realmente estão ajudando na sua saúde e no seu controle de peso? Então o que são os adoçantes? Os adoçantes são substâncias que foram quimicamente modificadas, a molécula do açúcar foi modificada adicionando um cloro, por exemplo. E aí a gente utiliza essas substâncias para conferir sabor doce nos alimentos e na bebida e sem ter aquele alto teor calórico que o açúcar convencional tem. E na busca por comer doces sem ganhar peso e cumprimentar a saúde, o povo então está consumindo cada vez mais adoçantes. Mas vocês viram que em maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma nova diretriz sobre adoçantes, inclusive não recomendando o uso deles para o controle de peso ou para reduzir o risco de doenças crônicas como diabetes e câncer. E por que eles estão fazendo essa não recomendação? Essa recomendação na verdade foi baseada em resultados de uma revisão sistemática das evidências científicas disponíveis até a atualidade que sugerem que o uso de adoçantes não confere nenhum benefício de longo prazo na redução da gordura corporal, tanto em adultos como em crianças. Quer dizer, os resultados dessa revisão também estão sugerindo que além de não perder peso, eles não ajudam a perder peso, também pode dar uns efeitos indesejáveis, o uso prolongado desses adoçantes, como aumento do peso. Olha que loucura! Além do diabetes tipo 2, doenças do coração e aumentar a mortalidade em adultos. Então, nós precisamos, todos nós, você e eu, precisamos considerar outras formas de reduzir a ingestão de açúcares livres, como por exemplo, começar a consumir mais alimentos naturais e doces naturalmente, como as frutas, por exemplo, ou alimentos e bebidas que não contenham açúcar, porque não adianta ficar substituindo o açúcar por adoçante, que é químico e no final das contas está fazendo mal da mesma maneira. Então, os adoçantes, além de não fazerem bem, eles também não são fatores dietéticos essenciais, não é, e eles não agregam valor nutricional para a sua dieta. Então, a gente deveria reduzir, não é, os doces da dieta, inclusive os adoçantes, começando inclusive desde criança, se a gente realmente quer desfrutar de uma boa saúde. E nesse relatório, os adoçantes, né, utilizados, estudados foram o aspartame, o ciclamato, a sacarina, a sucralose, o acessufame de potássio, o neotame, inclusive a estévia, que muita gente acha que é natural, é mais saudável. Sobre o aspartame, em 2023, pela primeira vez, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial de Saúde acabou anunciando que o aspartame deveria ser classificado como possivelmente carcinogênico para humanos, quer dizer que dá câncer, devido a uma possível ligação com câncer de fígado, porque já surgiram alguns estudos em animais mostrando isso. E outros estudos em humanos, que são observacionais, quer dizer, esses estudos observacionais, eles não podem mostrar uma relação direta de causa e efeito, mas eles mostraram já uma associação entre o consumo de aspartame e câncer de fígado, mama e linfoma, além de ter impacto no diabetes tipo 2. Porém, a gente precisa de mais pesquisa, não é, para a gente realmente dar certeza disso, mas a gente já tem que estar com a bandeira vermelha alerta aí, principalmente se você tem diabetes e já está obeso ou com medo de ter câncer. Então essa decisão foi publicada na revista The Lancet Oncology, que colocou o aspartame na mesma categoria da carne vermelha e das bebidas extremamente quentes, não é, como fatores carcinogênicos, ou seja, que podem surgir câncer. Eles não estão totalmente estudados como cigarro, benzeno e o ar poluído, por exemplo, mas a gente já tem que estar com a bandeira vermelha em alerta. Com relação à sucralose, né, que é um outro tipo de adoçante, nós sabemos que a sucralose adoça 600 vezes mais que a sacarose. Olha que loucura! E esse, inclusive, é o adoçante mais consumido nos Estados Unidos e a gente já viu que estudos em ratos têm demonstrado que o uso da sucralose está associado com leucemia e, além disso, mulheres gestantes que fazem uso da sucralose, elas têm maior risco de desenvolver um feto com alterações metabólicas, com aumento de peso e que vão desenvolver ao longo da sua vida uma inflamação de baixo grau que está associada com vários tipos de doença. E o uso da sucralose também está associado à diminuição da sensibilidade à insulina e, então, aumentando o risco para desenvolver o diabetes tipo 2. E tem um outro estudo também que foi publicado em julho de 2023 que pegou mais de 100 mil participantes associando o uso também de aspartame, sucralose e acessofame de potássio com aumento do risco para diabetes tipo 2. Então, o povo está usando o adoçante achando que está controlando diabetes e está aumentando o risco para ter diabetes. E o uso de adoçantes também está associado a uma alteração na microbiota intestinal, aumentando o risco, então, para obesidade e também diabetes tipo 2, como vocês estão vendo nesse artigo científico. Além disso, o uso de adoçantes também está associado ao aumento do apetite. Aumentando o apetite, a gente acaba comendo mais. Então, você está usando adoçante para perder peso e está aumentando o apetite, aumentando seu peso. E o eritritol também está associado com aumento de maior risco para trombose, AVC, infarto e morte, como vocês estão vendo nesse outro artigo também. O eritritol, vocês sabem, né? Os produtos de estévia, feito com álcool de açúcar, também podem causar inchaço, diarreia e outros problemas estomacais em algumas pessoas. E para diminuir o sabor amargo, geralmente se adiciona eritritol no adoçante de estévia, porque as pessoas não gostam daquele amargor da estévia. Então, pessoas com diabetes, pressão alta, problemas de coagulação, não deveriam fazer uso desse adoçante nem dos outros, tá bom? Esses são alguns dos artigos que a gente separou aqui para você, mas cada adoçante tem um tipo de efeito colateral que vão poder comprometer a sua saúde. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão que a gente deveria usar mais alimentos no seu estado in natura, não é que não vão passar por esses processos da indústria de alimentos, que acabam modificando então a sua composição original e causando tantos problemas, não só agora, mas no futuro talvez. A gente poderia estar diminuindo aí o consumo de doces em geral, não é? consumindo mais frutas e alimentos adocicados, que já são doces naturalmente. Assim, você não vai correr o risco de sofrer prejuízos e comprometer a sua saúde, não é mesmo? Então, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos que precisam saber disso, que estão usando adoçante como se fosse uma coisa saudável. Curte e compartilha lá. Meu nome é Daniela Cano, eu sou médica nutróloga e estou aqui para ajudar você nessa jornada de saúde e bem-estar. Música 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 Música